Lago! Depois de dois anos estamos de volta à Volta Internacional da Populha, edição número 22. Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Estamos com o Mineirão ao fundo. Não conhece aqui, não sabe onde é isso aqui? Então eu te explico. Estamos na capital mineira, Belo Horizonte. Hoje é a minha quarta participação na 22ª Volta Internacional da Populha. Uma das provas mais fantásticas do circuito nacional, prova muito democrática, prova que tem uma festa, movimenta muito o BH, vem gente do Brasil inteiro e tem uma novidade dessa vez. É a primeira vez que nós fazemos uma cobertura em parceria com a Mizuno. Valeu Mizuno Brasil pela confiança e pela parceria, espero que vocês gostem do vídeo. Então, essa cobertura aqui é uma prova que tem dois anos que não acontece, não vai ser uma grande festa. Dois anos em um, a Volta da Populha aqui está de volta. Graças a Deus, está de volta. Então, meus amigos, acompanhem a partir de agora todas as emoções da 22ª edição da Volta Internacional da Populha, uma das provas mais bacanas do calendário nacional. Bora! Logo, depois de dois anos estamos de volta. E agora, a Volta Internacional da Populha, edição número 22. Vamos lá! Bora! Bora! Bora, Silvio! Vamos lá! Tem pouca gente, hein? E a largada desde 2018 mudou para essa forma aqui, ó. Morro abaixo na largada. Isso quer dizer que na hora de chegar, vocês vão ver como é que vai ser. Tem pouca gente, hein? Não, é! Tem pouca gente! Por quê? Não! Não, não é assim! Mas você vai aqui! Pô! Pô! O primeiro quilômetro da prova já foi. E pelo que a gente está vendo aqui, as ondas não funcionaram muito bem. Se a ideia era dar fluidez para a prova, não funcionou. A largada deu, todo mundo saiu. Nós largamos na onda vermelha praticamente com nove minutos de prova. E mesmo assim, muita gente está nessa frente. E aí os primeiros quilômetros tem que ficar costurando. Mas é festa, vamos nessa. Quem queria fazer tempo, pode. Quem queria fazer tempo, está lá na frente. Então as bairras desse ano foram um formato diferente. Pelo que a organização montou, de acordo com a ordem de inscrição. Então por exemplo, nós temos aqui gente que está inscrito na prova desde 2019. É porque a volta da Pampulha, historicamente, ela já abre a inscrição para a edição seguinte, logo após a prova. Então essa galera que está inscrito desde 2019, muito provavelmente, largou na frente. Mas é bacana para poder incentivar quem apoia a prova, quem investe na prova, quem garante a prova. E a gente que se inscreveu depois, ficou lá para trás. Não tinha a questão de tempo na divisão das ondas esse ano aqui. Vamos lá. Estamos chegando quase no KM2. Muita prova para rolar ainda. O dia lindo em Belo Horizonte. Quente. Quente. Muito quente. 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 Nós estamos em BH mesmo, Camila. Nós estamos no Rio, né? Não. Tem certeza? Não é BH. Isso porque falaram que ia chover hoje, né? Úmido. Quente. É... Primeira hidratação. Está para chegar? Não sei se você estudou. Não, 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 já. Aqui é um quilômetro. Boa. Vamos precisar ver o diabo hoje. Tá. Mas lá na frente tem uma surpresinha. Os moradores aqui sempre dão aquela força para a gente. Vocês vão ver, já, já. Vamos lá. O KM2 da prova, para você que correu a prova nos percursos anteriores, a largada era aqui. Em frente, ó, a estátua da Iemanjá. E era sentido inverso. Era para lá. Desde 2018, a prova mudou o percurso para a largada e chegada. Onde nós saímos hoje ficou mais fluido, ficou mais fácil para largar, porque largar aqui era terrível. Tudo aqui, ó, ficava fechado. Tinha que dar a volta nas ruas aqui de trás. Era muito confuso. Como ficou hoje, desde 2018, eu corri em 2019. Ficou muito bom para chegar, para largar. Muito melhor. Vamos lá. E aí, como é que está? Chega bem cá, vem cá, você está com pressa. Que pressa é essa? Corria maravilhoso. Te conheci lá no Rio, lá, o Ney Baratona. Conheci seu canal lá, segui no YouTube, lá no Instagram. Sigo lá todo dia. E aí, primeira volta para a Pura, não? Aqui sim. Estreia? Minha primeira corrida oficial foi a Ney do Rio. Que isso, estreou bem já, ó. Já, oi. E aí, velho, agora vai para essa festa. É, oi. Mandou bem demais. Vamos lá, boa prova. Valeu. Olha lá. Bora, vamos lá. E aí? Vamos chegar, vamos chegar. Está com pressa, calma. Tem dois anos que não tem a prova. Vamos aproveitar a festa. Essa viseira tem história, hein? Aproveitar, aproveitar. Essa viseira aqui, ó. Aham. Ó. 4x2. A gente estava junto lá. E aí? Vamos voltar de novo. Vamos lá. Primeira vez aqui na Pampulha. Primeira volta na Pampulha? Primeira vez. Está gostando, então? Legal isso aqui, né? É uma São Silvestre antecipada. Não dá para correr tanto, né? Uma lagoa um pouquinho maior. É. Duas lagoas. Para dar a volta da lagoa do Rodrigo de Freitas aqui, ainda é muita coisa. Duas voltei na lagoa, estou tranquilo. Vamos lá, boa prova. Boa prova, Silvio. Valeu. Vamos lá. Estamos chegando aqui na altura do aeroporto da Pampulha. Mas, quando você vier a BH, você não desce aqui. Você desce lá em Confins. Que o aeroporto aqui, pegando aí uma referência do Rio, né? Ele consegue ser menor do que o aeroporto Santos Dumont. Então, não comporta grandes aeronaves aqui. Por isso, tem que ir lá em Confins. É um pouco distante daqui. E aqui vai revitalizar, vai reativar o aeroporto para aviões menores. Vamos lá. Bora. Correr a volta da Pampulha é sempre um exercício de tentar tangenciar o máximo de curva possível. São muitas curvas. São mais de 30. E até a última edição, tinham aqui vários obstáculos aqui, para separar a faixa de rolamento da ciclovia. Podem ver, está cheio de marca no chão. Vários buracos. Pois é. No vídeo de dica pré-prova, eu sempre chamo a atenção para esse ponto aqui, porque geralmente tem aqueles bloquetes de concreto para resguardar a ciclovia da rua. Não sei se tiraram para a prova, não sei se tiraram para alguma obra que vão fazer aqui. Então, agora, a gente consegue fazer a tangência aqui com segurança. Porque antes, o risco de chutar um bloquete de concreto aqui era muito grande. É bom olhar. E aí? Fique. Tranquilo até agora? Tranquilo até agora. Aquecimento, né? Aquecimento. Vamos lá. Está calorzinho, mas está bom. Aqui, na gagoa, plano, dá para ir tranquilo. Ah, dá. Vamos lá, boa prova. Obrigado, boa. Fala comigo aqui, ó. E aí? Tudo certo? E aí, meu amigo? Show de bola, provinha excelente. Até agora, é só passeio, né? Eu passei por enquanto, chegando aí no quarto quilômetro. Aí começa a soltar. Primeira vez aí na Pampulha, eu vou na manhã mesmo. Ah, então? Conhecendo o terreno, representando Montes Claros aí. Alô, Montes Claros. Vamos lá, aqui. Tamo todo mundo junto. Um abraço. Boa prova, boa estreia. Tamo junto. Volta da Pampulha, que tem muitos estreantes todos os anos. Os números de inscritos lá na largada, éramos aí em torno de 13 mil, mas deve ter aí umas nove, oito mil pessoas. Tem uma prova muito democrática, porque é a 18K, não tem 5, não tem 10, não tem intermediária. Só o 18. E aí, muita gente vem correr a prova, pra quem tá buscando evolução na distância, ainda não corre uma meia maratona, é um treino de luxo. Tem gente que vem correr, que é a última prova do ano pra muita gente, que não corre São Silvestre. e muita gente que vem correr aqui, que é um aquecimento pra São Silvestre. Porque muitas figuras carimbadas que a gente vê na TV estão aqui. Várias, várias figuras carimbadas. Então aqui é um aquecimento pra São Silvestre também. é a grande festa de final de ano de várias assessorias aqui de BH. Então, é uma festa. E até agora, a KM4, ainda bem, tô multuado, sem condições ainda de evoluir. Mas não tô com pressa. vamos curtir a festa. A volta da Pampulha é uma prova que tem um percurso bem tranquilo. Não tem grandes subidas. Ela é um falso plano. Já acabou de subir um pouquinho e agora, ó, uma descidinha. Você praticamente não percebe. Mas é um falso plano. Lembra muito por exemplo, o aterro do Flamengo lá no Rio. Que não tem subida. A única subida da prova é a hora de a gente chegar. Aí sim é uma subida. Porque isso aqui é falso plano. Então você vai desenvolvendo e nem sente. Vamos fazer o seguinte. Vamos desenvolver aqui com a M5 já. Vamos mostrar ontem como é que foi a entrega de kit. Depois de muito tempo, uma prova com o Expo. Prova grande com o Expo. Tem muito tempo que não tem. Vamos lá mostrar como é que foi a Expo, a entrega de kit. E daqui a pouco a gente volta pra cá. Vamos lá? Vai daí. Fala Silvio Boniá. E aí? O Expo. O Expo. O Expo. O Expo. E aí? E aí? E aí? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O Brasil inteiro está aqui como sempre. Movimento turismo. Movimento economia local. Não é só a inscrição que paga não. Você vem ficar em hotel. Você come aqui. Você roda um monte de coisa aqui. Nas cidades onde tem prova. Vamos acordar aí os governantes. Corrida além de ser esporte, saúde, também gera dinheiro. Vamos lá. A lagoa tem várias curvas, né? E uma delas, em vários momentos, é assim. Você está correndo aqui. Beleza. E aí eu olho para o outro lado. E quando a gente estiver lá, o povo daqui vai ficar olhando e falar, nossa, já tem gente lá. É um percurso que não é um percurso que não tem como dar amiguézinho. Você não consegue roubar aqui, cortar caminho, porque nós não passamos só em volta da lagoa, né? Mas praticamente todo o percurso circunda a lagoa da Pampulha. E aqui, para poder passar para o lado de lá, só a nado. E não recomendo nadar. Recomendo não. Vamos, vem correr. Você consegue completar a prova tranquilo. O pessoal está rindo aqui, ó. Por que não pode nadar nessa água aí? Está meio verdinha, né? Meio, né? Um pouquinho sujinha, né? Pouco, né? É até jacaré também aí, né? Vamos continuar correndo. Tá bom que o cheiro hoje não está ruim, não está ventando muito. Já corri aqui em alguma das edições, não lembro qual. O cheiro estava bem ruim. Essa é a minha quarta volta da Pampulha já, né? Já conheço bem aqui, né? Vamos lá? Ah, e agora é a nossa vez de fazer inveja para o pessoal que está do lado de lá. Eles ainda vão ter que vir para cá. Pelo menos ele está voltando, né? Aí o velho aqui, que ficou animado, né? O velho já estava quase desistindo. O velho? Tem muito novo que não aguenta correr igual o que está correndo. Quero chegar igual o senhor aí, ó. Está inspirando a gente. Está aí, ó. Parabéns. Não estou a calar das tempas, não. Fez de 5,40. Não estava para as tempas, não. Chegou na metade já. Chegou na metade. É mesmo? Está bom. Está bom. Está ótimo. Obrigado. Vem aí, gente. Enquanto isso, muita gente aí no sofá. Vamos ter saúde e qualidade de vida para correr até não poder mais. E é uma prova muito democrática também nesse ponto. Várias idades, vários corpos, vários biotipos. Não tem esse negócio de ter corpo de corredor. É calçar um tênis e correr. Você é um corredor e você tem um corpo de corredor. E pronto. E vai curtir a vida e vai ser feliz. Vamos lá? Passamos da metade da prova. E agora, finalmente, um pouco de fluidez. Agora sim. Dá para tentar correr um pouco melhor. Vamos lá vendo. São só duas faixas de enrolamento. Muitas curvas. E aí, afunila muito. Mas é bom que dá para segurar o ritmo. Dá para ir bem. Essa é uma cobertura que eu já falei. Em parceria com a Mizuno no Brasil. E eu escolhi para correr a prova de hoje. Dá uma olhada na tela aí. O Mizuno Wave Rebellion. Que é o lançamento da Mizuno mais recente. De performance. É um tênis que tem a placa Wave. De propulsão de fibra de vidro. E tem review dele aqui no nosso canal. Um tênis espetacular. Se você está buscando aí um tênis para começar a correr como modelo com placa. Modelo aí de performance. Muito bom para os seus treinos de velocidade. E até a prova. Por que não? Como eu estou fazendo aqui hoje. Dá uma olhadinha. Vale a pena conhecer mais sobre o Mizuno Wave Rebellion. Vamos lá. Só faltam menos o Norte. Viu aí, né? Uma mensagem bacana para dar aquela incentivada. Aquela empolgada. Vamos lá. Muito calor. Parece até que eu estou no Rio. Mas parece que a chuva que prometeu que ia cair, vai cair. Não agora. Parece que vai. Bem abafado. Umidade bem alta. Então todo mundo passa nos postos de água. Pega a água e toma banho. Porque realmente está puxado. Já participei de anos aqui de edições com chuva. Uma edição de baixa chuva. Uma edição que choveu até a hora de largar. E essa está mostrando que BH também faz calor. O interessante é que geralmente a volta da Pampulha a gente corria com horário de verão. E aí desde 2019 não tem mais horário de verão. Então estamos correndo aí já no calorzinho. São os apoios que são tradicionais no entorno da Lagoa. Esse ano um pouco menos. Solicitação aí da organização e da prefeitura. Mas é impossível, né? A galera não vim dar uma olhadinha e uma incentivada. aliás a volta da Pampulha não foi diferente de nenhuma das provas desse momento. A volta da Pampulha exigiu comprovante de vacinação ou PCR negativo de todo mundo para poder pegar o kit. E também largada em onda. não funcionou muito bem largada em onda. E também tá forte, guerreiro. Ei, vamos lá. Deus te abençoe. Vamos lá. E também exigiu não teve, na verdade guarda-volumes. Uma hora e oito. Uma hora e oito. Agora guarda-volume também é exemplo de grandes provas porque guarda-volume é um ponto de muita troca de mão e também de aglomeração. Paciência não tem jeito, né? momento delicado. Então vamos lá fazer a nossa parte. Bora. Senão não tem prova. Vamos lá. Faltam aí seis. Ou seja dois terços já foram embora. Vamos lá. A exemplo de 2019 uma coincidência uma coincidência. Mostrei pra vocês aqui um dos pontos da Lagoa é ter a toca da Raposa 1 que é um dos centros de treinamento do Cruzeiro. Largamos no Mineirão vamos chegar no Mineirão é impossível não falar um pouquinho do futebol aqui que em BH em Minas é muito forte no Brasil inteiro. mas há exemplo em 2019 no dia da volta da Pampulis 2019 o Cruzeiro jogou o jogo que foi o rebaixamento dele da Série B do Brasileiro. E nem em 2019 o Atlético foi campeão da Copa do Brasil. Coincidência ou não ficamos sem a prova de 2020 em 2021 o Cruzeiro permanece na Série B não conseguiu subir e o Atlético é campeão do Campeonato Brasileiro foi agora recente semana passada e hoje tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil ou seja o Atlético pode ser campeão de novo da Copa do Brasil enquanto o Cruzeiro nesse momento está em baixa e está na Série B. e além dos dois times o América também que é daqui de BH o América classificou para a Libertadores da América sim o América subiu para a Série A ano passado jogou esse ano na Série A e então se classificou também para a Libertadores então só o Cruzeiro está nessa maré mas todo mundo respeitando bem uma zoeira uma zoeira aqui uma zoeira ali mas todo mundo dentro da desportividade que é o mais importante e aqui no entorno da Lagoa tem um monte de coisa bacana um monte de ponto turístico casa de baile a casa de Jocerino Kubitschek o JK que foi um político muito importante não só no cenário nacional mas também aqui para BH e para o estado de Minas tem a igrejinha da Pampulha vou passar lá já já que é o símbolo da prova igrejinha bem pequenininha simpaticíssima e desenvolvida a arquitetura dela por ninguém menos que o Oscar Niemeyer aliás Oscar Niemeyer tem um monte de obras aqui no entorno da Lagoa que ele assina além disso também tem aqui no entorno da Lagoa o Jardim Botânico o Zoológico o próprio Mineirão o Mineirinho vão ter um monte de coisa bacana tudo aqui no entorno dos 18k da volta da Pampulha vem reconhecer um monte de ponto bacana vamos lá falta menos de 5 agora tá acabando vamos lá Se inscreva no canal Um ponto importante para destacar Muitas ambulâncias No percurso da prova E muitos atendimentos Não sei se o calor Não sei se Algumas pessoas por falta de preparo Ou se há falta de prova Então muita gente sentindo A prova Mas muita gente sendo atendida Tá acabando, ó Ô moço, eu te conheço, hein moço Bora, vamos lá Placa do KM17 Já aqui Só falta um Vamos chegar Em frente a roda gigante Vamos fazer um desvio Ó O símbolo da prova É aqui, ó Bom dia Como é que tá? Ih, cara Como é que tá? Bom demais? Tranquilo Mais uma, né? A gente nem reconhece Porque tá fardado E aí? Tranquilo? Cara, vai ser correndo com a gente Não, um dia eu vou Quando o curso acabar Eu volto aqui Isso aí, irmão Que dia que vai vir correr com a gente também? Aquele lugar bom tá aí Precisando, né? Que dia tá aí Casa aí tem aqui Vamos lá Parabéns pelo trabalho de vocês Vamos trabalhar muito hoje Até mais tarde ainda Vamos lá Obrigado mais uma vez Valeu, pai Vamos mostrar ali A igrejinha da Pampulha Olha que bacana Essa aqui É os fundos dela Projetada por Oscar Niemeyer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É o símbolo da prova Tá na medalha Tá aqui, ó Linda a igrejinha Mas Vamos chegar, né? Que a gente veio aqui pra correr Não vamos ficar vendo Turistar, né? Vamos lá Metros finais Já avistamos ali O gigante O mineirão Todo mundo aqui já Muita gente já ganhou Sua medalha Voltou aqui pra incentivar E agora, meus amigos Tem a surpresinha Vocês lembram que a gente Desceu A gente largou Morra abaixo, né? Pois é Pra chegar agora É morro acima Ó Respira Segura a energia Pra poder subir Com gás total E final Vamos lá Bora, Silvio Bora, meu garoto Bora Corrindo aqui Vamos lá Bora subir Mais um ano De miguezinho Do senhor, né? Mais um ano Vem que eu te puxo Vem que eu te puxo Estou chegando Fala que eu te escuto Diz aí Eu quero chegar Vamos chegar? É morro acima Quarta popula Você já fez, Silvio Agora é a quarta Quarta popula Segunda subindo aqui Boa Bora, boia Bora, vamos chegar a boia Bora Bora É, nós Bora Polícia Militar De Minas Gerais Depois de subir Esse morro todo De novo Pra poder pegar a medalha Olha que sacanagem Ô, galera Da ESCOM Depois de correr 18K É sacanagem Você fazer isso com a gente E aí Deixar a galera Abaixar Pra tirar o chip Do tênis Pra entregar a medalha Todo mundo Cara, não faz sentido Fazer isso Você coloca o chip Num número Como sempre fez A galera Tem que sentar Abaixar Passar mal Todo mundo tá cansado Ponto negativo Tá indo tudo bem Até agora Mas, ó A vantagem Você consegue puxar Destaca E aí Segue o baile Vamos pegar a medalha Bom dia Bom dia Obrigado 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 Olha ela aí, ó Obrigado É Suada, hein Muito suada Minha quarta volta da Pampulha Muito bacana Bacana demais Meus amigos Fim de papo Então Volta internacional da Pampulha Sua 22ª edição Olha a medalha Que bonita Linda medalha E aí Depois de muito tempo Por a Pampulha Curtiu? Muito bom Muito bom A organização Calorzinho Muito quente Muito quente Mas venha Venha pro ano que vem Que uma prova É muito legal Muito organizadinha É uma festa, né? Uma festa Uma festa Uma festa Tem de tudo Tem de tudo Uma cobertura A primeira parceria Que a gente fez com a Mizuno No Brasil Queria agradecer a Mizuno Por essa parceria Que fez com a gente Espero que seja a primeira De muitas Espero que vocês tenham gostado Da cobertura Da prova É uma prova Que eu tenho um carinho Imenso De todas as provas Fora do Rio É a que eu mais corri É a Volta da Pampulha Agora a minha 4ª edição Então eu gosto muito De correr aqui Sou mineiro Então correr em casa É diferente É uma verdadeira festa É uma São Silvestre Antecipada Pra muita gente É a última prova do ano Como foi a minha É a minha última prova Desse ano Agora vou tirar um pouquinho De férias Descansar Os próximos finais de semana De Natal Réveillon Mas ano que vem Começa tudo de novo Já em janeiro O bicho vai pegar Tem muita prova aí E você Ainda vai correr Alguma prova esse ano Vai fazer a São Silvestre Também vai ser outra Grande festa Como foi aqui Depois de dois anos Acontecer a prova de novo É bem bacana Ó Prepare-se Treine Né Prepare-se na véspera Pra ir bem Porque hoje fez um calor Danado aqui E muita gente Precisou de atendimento médico Atendimento durante a prova Pós-prova Muita água na prova Ainda bem Mas o calor ó Pegou Vamos então Voltar pro hotel Fechar as malas E voltar pra casa Vamos lá então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou aí Dá aquele joinha bacana Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de prova Você que esteve de volta Na volta da Pampura Você que quer correr a prova No ano que vem Compartilha esse vídeo Nos grupos de WhatsApp As assessorias Pra todo mundo Poder se estruturar E vir correr o ano que vem Você correu Apareceu no vídeo Compartilha com todo mundo também Pra poder Galera poder acompanhar Conhecer o canal E conhecer essa prova Que é muito bacana Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Cobertura bacana de prova Direitinho que a gente gosta Ao se inscrever no nosso canal Marca o cinto de notificação Que é assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com o K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Correu a volta com a ampulha Posta a foto Marca a gente A gente dá aquele joinha bacana A sua foto Dá aquela incentivada E até o próximo vídeo Até a próxima prova Pessoal Valeu demais E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau